Oi gente, podcast Mulher Entende Mulher de volta! Hoje com um bate-papo pra lado especial, você minha amiga que quer ser dona aí do seu próprio negócio, quer ser empreendedora, montar uma agência de comunicação e tem até recado pra influencer, hein? Quero saber aí se esse mercado dá certo mesmo, se é a tendência que veio pra ficar ou passageira, como é que funciona também pra você contratar influencers. Menina, tem muito papo aqui porque eu tô com ela. A Maria Priscila, na Bosnia. Tudo bem, Maria Priscila? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda ao podcast Mulher Entende Mulher. E menina, empresária, fundadora da Mapa 360 e também do Mundo Mapping. Você vai contar tudo isso pra gente hoje, né? Mãe do Pedro e da Helena. Mamãe! Manda um beijo aí pros filhotes. Meus filhos lindos, o Pedro que já tem 17, a Helena que tem 9, casada com o Fábio na Bosnia, há 25 anos, ano que vem, se eu não falar dele, ele fica chateado, então deixa eu falar dele também. Bodas de prata, então, hein? Bodas de prata, ano que vem. Que bem são meninas! É, raro, né? Adoro, eu quero chegar também, hein? Quero chegar também com o Bodas de prata. O meu ainda, nossa, 3 aninhos, só vai demorar um tiquinho, né? Mas vamos que vamos. Persevere. Ah, é, casamento não é só conto de fadas, não, né? Não mesmo. Ainda mais quando a gente tem os filhos no meio do caminho, né? É. Agora, ser empresária, conciliar casamento, vida pessoal, profissional, me conta como é que é. Maria Priscila, da onde que surgiu esse lado empresária? Porque você cursou jornalismo. Isso. E não tinha nem 20 anos e já fundou a agência, como é que foi? A ansiedade me move em tudo. Então, eu me casei muito cedo, também me casei aos 19 anos. Olha! Eu saí de casa cedo porque eu queria estudar, fazer uma faculdade. Eu morava numa cidade muito pequena, de 12 mil habitantes. E eu queria ganhar o mundo. E pra eu ganhar o mundo, eu teria que fazer um curso numa faculdade que não fosse perto da minha cidade. Porque senão, eu teria que ficar em casa. Tá. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, olhei. Eu morava nessa época em uma cidade chamada Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná. Então, se eu fosse estudar em Maringá, eu iria, como se diz, morar em Maringá. Sairia de casa. E nisso, eu escolhi um curso que não tinha na minha região, que era jornalismo. Então, isso fez eu escolher o jornalismo, tá? Prestei o vestibular, fui estudar. Um ano depois, eu conheci meu marido, tá? E nós nos casamos em seis meses. Não tava grávida, demorei sete anos pra ter... Nisso, eu não tive pressa. Demorei sete anos pra ter o Pedro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo me casado, isso foi uma coisa muito interessante, importante falar pras mulheres, eu nunca me anulei dos meus sonhos. Mesmo tendo casado muito cedo, que é o que a gente vê que geralmente acontece. Você se casa, você se acomoda, achando que o provedor da família, o provedor dos seus sonhos tem que estar em outra pessoa. Não, isso não pode ser. E aí, nisso, eu falei assim, olha, eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero ter meu dinheiro, eu quero criar a minha vida. Com isso, eu fui fazer o curso, como eu falei, de jornalismo. No meio do caminho, eu conheci a comunicação corporativa dentro do jornalismo. Comunicação corporativa. Porque eu não me via... Porque tem o jornalismo, né? Corporativo também. Eu não me via jornalista, não me via trabalhando em jornal, apesar de eu ter trabalhado. Eu não me via trabalhando na televisão, apesar de sempre ter gostado do rádio. Mas houve uma paixão muito grande pela comunicação corporativa. Muito corporativa. E aí, com isso, eu comecei a Mapa com uma agência de assessoria de imprensa em Curitiba. Tá. Eu estava iniciando o terceiro ano de faculdade e foi muito rápido e eu contratava para ser meus estagiários, os meus amigos que estudavam comigo. Então, você estava no terceiro ano de faculdade. Geralmente, a gente vai prestar o estágio, né? Enfim, para dar aquele tempo e tudo mais. Você já estava contratando gente, né? Já. Já falou, peraí, vou parar essa escada rolante aqui e eu vou inverter o curso. Ah, mas você sabia o que você estava fazendo? É. Grande parte das vezes, não. Não. Se jogou, praticamente. Isso não me impedia de aprender no meio do caminho. Entendi. Agora, eu achei que, por exemplo, o mundo corporativo tem a comunicação interna, a comunicação externa de empresa, né? Assessoria. Então, você chegou a passar por uma parte dessa ou não? Já foi direto fundando a agência? Já fui direto entendendo o que eu tinha que fazer para abrir uma empresa. Tá. Então, eu fiz tudo certinho. Nesse ponto, eu sou muito Caxias. Ah, você tem que abrir um CNPJ, você vai ter que fazer um registro de marca, né? Porque eu tinha acabado de ver uma grande agência perder a sua marca de anos porque não fez o registro. Então, eu entendi, estudei o que precisava e me larguei dentro desse processo. E detalhe, vindo de uma família de 100% funcionários públicos. Olha. Meu pai, minha mãe, meus tios. E imagina a pressão que era para falar. Todo mundo, né? Vai trabalhar no setor público. Então, o sucesso é passar em concurso. Aham. Sucesso é você estudar para passar no concurso. Meu pai querendo me convencer a fazer farmácia, que ele me daria uma farmácia para trabalhar. Ou seja, era uma vida já com estabilidade planejada para você. Já, numa cidade muito pequenininha. Sim. Nós não estamos falando de uma família rica, estou falando de uma família classe média, mas que já tinha todo um desenhinho para mim, que era aquilo ali. E você é filha única ou não? Não, eu sou mais velha. Mais velha. É de quantos irmãos? De três irmãos. Legal. Olha só. Mais velha ainda, hein? Imagina como que é a bucha em casa, né? Ah, eu fui... Alguns momentos eu fui a ovelha negra, né? Não que eu tenha aprontado, porque nem deu tempo de aprontar, porque eu já casei e já fui cuidar da minha vida. Sim. Mas eu fui abrindo porta. Eu fui igual o trator. Vamos, vamos, vamos. E aí, na hora de fundar a empresa, porque você fala, gente, com 19 anos, né? E ainda nessa parte corporativa. Porque a gente tem um lado muito masculino presente até hoje, né? As mulheres, assim, a gente está traçando o nosso caminho, mas tem muito ainda a ser batalhado. Como é que era a recepção na hora? Falar, ah, essa menina aí não entende nada, muito jovenzinha. Porque eu era muito menina. E eu tenho histórias, assim, hilárias. Desde me vestir como uma senhora, pintar cabelo como uma senhora, para parecer mais velha. Mais velha. Ai, que absurdo, né, gente? Hoje a gente é desesperado para ficar mais jovens, gastando com botox um monte, né? E sim, eu tinha que me vestir como mais velha, eu tinha que me maquiar como mais velha naquela época, para poder passar uma mensagem de mais conhecimento para aquelas pessoas. Só que eu sempre fui muito cara de pau. Muito entrona, cara de pau. Então, eu ia, eu conversava. E a gente vai caminhando, vai conseguindo, vai conseguindo, vai conhecendo, consegue um cliente aqui, entrega resultado, que indica para o outro. E aí vai indo. Boca a boca, né? O boca a boca fez muito. O boca a boca funciona até hoje. E era uma época que o boca, só existia o boca a boca. Porque, gente, vamos lembrar, nós estamos falando aí, a Mapa tem 22 anos, eu mandava sugestões de pauta, só para vocês entenderem, tá? O que faz uma assessoria de imprensa? A empresa te contrata para você fazer com que ela seja notícia nos veículos de comunicação. Então, você tem que estudar aquela empresa, entender o que é relevante dentro daquela empresa e vender para os jornalistas. Eu mandava sugestões de pauta para os veículos de fax. De fax? Nossa! Por fax. Eu lembro dessa época, eu chegava assim, ó. Peguei o ninho. É, é. Fax. Aí, depois, veio a conexão de escada, né? Que você só fica, você conectava da meia, vocês, né? Por exemplo, tem uma turma aí que fala que conectava da meia-noite a uma, porque cobrava um pulso. Nossa, gente, eu estou entregando muito a minha idade. É, não. Nessa época, eu não estava trabalhando, mas eu lembro que eu ficava no ICQ, né? É. E aí, pelo menos, ficava mais rápida a internet e era mais barato. Pois é, mas a gente chegou a fazer isso nessa época. Caramba, gente, até por fax mesmo. Agora, nessa parte da assessoria, então, só para a gente explicar, por exemplo, você tem aí uma clínica de estética, que tem vários tipos de profissionais, então aí você pegava essa empresa que queria aparecer no mercado e aí os profissionais podiam dar entrevistas nos veículos. A gente criava oportunidades e transformava a realidade daquela pessoa no dia a dia em algo factual, né? E que fosse realmente de interesse público para que aquilo se tornasse uma notícia. A diferença do trabalho da assessoria de imprensa, da publicidade, é que a assessoria de imprensa, ela cria reputação. Porque eu posso comprar um espaço no rádio, no jornal, em outros espaços, qualquer, e falar, eu sou a profissional mais incrível do mundo. Eu posso, eu estou escrevendo, eu estou comprando aquele pedaço de audiência. Agora, outra coisa é você ter o jornalista te referendando sobre aquele determinado assunto, né? Então, ele cria a reputação e isso é uma coisa muito importante até hoje, tá? Mas hoje a gente não faz só assessoria de imprensa, não. Hoje tem muitas outras coisas que aconteceram. Então, a Mapa 360. 360 foi porque você deu essa guinada na carreira? Foi, porque a gente é camaleão, a gente se adaptou e em 22 anos a gente mudou muita coisa, entrou muita coisa. A internet chegou em 22 anos, então, a gente introduziu o marketing digital, depois veio a publicidade e propaganda, porque eu também senti falta dessa área, veio o marketing de influência por último e também o tráfego, né? A mídia paga. Então, hoje somos 360, porque a gente tem todas as disciplinas da comunicação na nossa estrutura. Que legal. Tem algum segmento específico ou são várias áreas, assim, é lazer, entretenimento? Não, a gente tem, ok, a gente tem até um pouco antes da pandemia, nós tínhamos 70% dos nossos clientes no setor do turismo, hotelaria, aviação, entretenimento. Isso foi uma coisa muito legal por muito tempo, porque é muito bom você trabalhar com aquilo que é o sonho das pessoas, né? E turismo a gente faz muito bem até hoje. Por sorte, um pouco antes da pandemia, a gente entendeu que a gente precisava diversificar a nossa atuação para outras áreas e levar aquilo que a gente fazia muito bem, que é criar experiência. Criar experiência. Criar experiência para as pessoas, para outros setores. E isso, assim, foi muito legal, porque daí entrou indústria farmacêutica, entrou alimentação, entrou automóveis. Uau! Entrou, ai meu Deus do céu. É bem diversificado, né? Indústria. Caramba! Entrou um monte de outros clientes de outras áreas e a gente começou a atuar bacana nesses outros setores e graças a Deus isso nos ajudou para que a gente sobrevivesse à pandemia. Porque vamos lembrar o que aconteceu na pandemia? O turismo... Fechou portas, né? Porque aviação não tinha mais nada, você também ia para outros lugares por carro, ninguém queria receber ou então estava reduzido, né? E aí você imagina, você da noite para o dia perder teu faturamento, toda tua estrutura a 50%. Certo. Né? Então foi loucura. E é aquela coisa, ser empreendedora, né? Você tem a empresária, você tem seu negócio, mas fica aquela coisa, puxa vida, eu não vou ter aquele fixo todo mês. Pode ter mês que eu estou lucrando, pode ter mês que está um pouco lá embaixo, está no vermelho. Como é que foi do começo para agora, hein, Maria Priscila? Então, como a gente sempre foi incomum em algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente chegou na pandemia, a gente tinha um fluxo de caixa de quatro vezes, tá? Isso não é normal. Então, a gente... Eu nunca fui uma empreendedora de tirar o dinheiro da empresa. Então, eu tenho o meu prolabório, o meu ganho. Então, o que que acontecia? Quando sobrava, a gente pegava aquele dinheiro e botava numa aplicação da própria empresa. Tá. E isso foi... A gente fez um colchão, para que quando veio a porrada, vamos dizer assim, desculpe o palavrão, a gente tinha esse colchão para conseguir segurar, para não ter que demitir, para conseguir sobreviver a esse período, tá? E isso fez com que realmente a gente suportasse essa situação. Então, isso até, claro, passou a pandemia, as coisas voltaram, estão muito bem. Graças a Deus, a gente continua no crescimento ano a ano, orgânico, muito bom. Hoje, a gente está entre as 20 maiores agências de comunicação do Brasil, nacionais. Uau, Brasil nacional, parabéns. Capital nacional, 100% nacional, que não faz parte de grupo econômico, para quem nasceu do zero lá e vem crescendo ano a ano. E o que a gente faz é isso, é ter um controle financeiro. Aí é um outro ponto que eu quero falar para as mulheres. Gente, tenha um controle, uma mão de ferro no controle financeiro de vocês. Não misture a vida de vocês com a vida financeira da empresa. Esse é um erro básico, básico, né? Acho que para qualquer negócio, desde, por exemplo, uma empresa de bolo. Ah, eu sou boleira, tenho aqui as minhas empresinhas e tal. Então, você não pode ficar misturando. Não pode, jamais, jamais. Determine qual vai ser a sua retirada dentro do que está sobrando, tá? De valor. Faça um ciclo de pagamento para quando você vai receber. Então, por exemplo, até hoje, os últimos a receberem são os sócios. Hoje a gente tem abrir sociedade com parceiros, que hoje me ajudam na composição e no crescimento. Continuo sendo eu a última a receber, tá? Da empresa, ou seja, depois que pagou todo mundo, depois que pagou todas as contas, no final do mês vai estar vindo o nosso prolabore. Então, eu nunca misturei pagamento pessoal com pagamento da empresa. Aquele dinheiro que está no teu caixa nem sempre é seu, tá? E as pessoas precisam entender que aquele valor que está ali, ele está comprometido com muitos processos. Então, a gente tem que ter bastante mão de ferro nesse processo para poder dar certo. Essa parte do dinheiro, quando pega, é demais, né? Porque acaba desestabilizando. Se não está bem controlada, se não está bem ajustada aí, acaba desestabilizando qualquer negócio e a vida pessoal também, né? Totalmente. E caiu o recado, né, mulherada? Mas aí eu quero já aproveitar e falar do mundo mapping. Mapping. Gente, não é mapping, viu, gente? É mapping. É isso mesmo. Que é uma plataforma de gestão para contratar influencers digitais. Então, pera lá. Olha que guinada, né? Porque a Mapa 360 é um negócio. E a gente tem que se adaptar agora com essa tendência dos influencers. Mas aí eu te pergunto, Maria Priscila, como é que você lida com esses influencers, assim? Porque tem muita gente que fala, pô, não vou fazer uma graduação, vou virar influencer. Não. Tem que fazer uma graduação por trás ou já vira influencer logo de cara. É, assim... É complicado, viu, gente? Hoje a gente tem na plataforma 12 mil influenciadores. E eu vou dizer que é uma das profissões que menos está realmente estabelecida como uma profissão. Como profissão. Nós temos muitas pessoas que querem ser influencers, mas eles não entenderam que ser influenciador significa que você vai ter que ter compromissos, que você vai ter que também ser uma empresa e que você também tem obrigações, tá? Então, ainda existe um processo muito nuvem, muito solto do que é ser influencer. Porque essas pessoas, elas querem o palco, mas elas não querem pagar o bônus que existe para você estar nesse palco. Então, para você estar no palco, e se estar no palco é quero ganhar destaque porque eu quero ganhar dinheiro, né? Dentro com a internet. Para você ganhar dinheiro com a internet, existem alguns estágios e alguns steps que a pessoa precisa entender que ela tem que cumprir. E que ela precisa fazer. Então, não é fácil, não é fácil estar no dia a dia dessa composição. Às vezes é muito divertido, a gente encontra, assim, pessoas muito boas, mas ainda a gente tem uma nuvem gigante de pessoas que se consideram influenciadores, mas que estão longe ainda de realmente serem influenciadores. Os dois cotoquinhos que você tem em casa, peraí que eu esqueci a idade, um é de três, não. Um é de nove e um de dezessete. Dezessete. Você já falou para ele, influenciador não, hein, meu filho? Como é que é? Porque, assim, eu vejo hoje, em casa mesmo, com os adolescentes, são tantos vídeos, né, que o pessoal fica vendo na internet. Hoje é difícil até mesmo a gente falar, não, não vai ter internet. Não, tem que ter esse trabalho difícil em casa, né? De começar a liberar aos poucos, né, até mesmo controlar conteúdo. Mas já teve algum momento que o filhote virou e falou assim, ah, quero virar influência. Os dois, o mais velho era completamente apaixonado pelo Resende e com o Minecraft, na época do Minecraft. Então, tem vídeos, ele criou um canal do YouTube por ele mesmo, ele editava e era um sarro, porque eu achava que ele mandava bem pra caramba mesmo, né? Então, mas aí, de repente, na hora que chegou aos 10, 12 anos, veio um, deu uma reviravolta nele, veio um momento mais introspectivo e hoje nem pensar. Hoje ele ama o setor digital, já está trabalhando, já está com as atividades dele, dentro do marketing digital, mas não mergulha dentro desse processo com influenciadores. A pequena, às vezes eu vejo ela falando sozinha, no espelho, brincando e tal, mas eu também acho que não deve ir pra essa linha, não. É, não deve ir pra essa linha, não. Agora, trabalhar com influenciadores, como que é o trabalho da agência, então? Por exemplo, vocês vão até o influenciador ou é o influenciador que procuram vocês? Então, assim, o que aconteceu? Marketing de influência era um departamento dentro da Mapa, que a gente tinha uma atividade e um volume muito grande de trabalho. Eu nunca agenciei influenciadores, eu sempre estive do lado das marcas, tá? Então, nós contratávamos muito influenciadores, por isso a minha alta crítica em relação ao que eu espero que os influenciadores entreguem e ao comprometimento que eles precisam ter nesse processo. E chegou um momento que o volume era tão grande que não fazia mais sentido fazer aquilo manualmente. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos, vamos criar uma tecnologia com o nosso modus operandi pra gente poder ganhar escala com isso? Nisso nasce a Mapping, que é uma plataforma de autogestão e contratação de influenciadores. O que isso significa? Que vocês, que têm a sua empresa, podem entrar no nosso site, fazer a assinatura daquela tecnologia e você vai poder rodar a sua contratação, a sua ação, você pode fazer ofertas pros influenciadores, tudo por você mesmo, sozinho, dentro da plataforma. Ah, entendi. Vocês só fazem o meio campo ali, né? Exato, a intermediação, tá? Eu sou um Uber de influenciadores, tá? Gostei dessa, hein? Exatamente. Ou um Tinder. Ah, o Tinder é boa. Então, o que que ocorre? Nós não fazemos esse agenciamento, nós fazemos essa interveniência, é um nome muito difícil. Nós fazemos essa ponte entre os dois lados, esse acompanhamento, esse auxílio. E aí, com isso, nós temos ali mais de 12 mil influenciadores em dois anos, 12 mil. Um banco de dados ali que fica. De 1.800 cidades do Brasil, tá? Quase 80 nichos de influenciadores, imagine. É uma pergunta daqui a pouco do nicho. É, muito nicho. E aí, a gente tem marcas que contratam a plataforma e se conectam com esses influenciadores que estão ali dentro. A plataforma gera contrato, a plataforma tem uma capilaridade e ela chega de uma forma muito fácil a todos esses influenciadores. Entendi. Tem algum nicho hoje de influenciadores, assim, que se fala ó, se você for por esse caminho, vai dar certo, vai bombar. É o que estão mais buscando, ou não? Isso é uma pesquisa recente que mostrou aí nichos que a gente vê que existe um grande número de negociações financeiras ocorrendo, né? Que são influenciadores que estão realmente sendo contratados. Estilo de vida continua sendo muito procurado. Esportivo, tá? Os esportes. Na área fitness também é um segmento. Gastronomia é uma área que também rende bastante. Viagens. Então, assim, eu posso colocar e elencar pelo menos esses cinco aí como os principais. Agora, hoje, assim, você já lidou com o influenciador também, né? Diretamente. O que é o que mais te dava saco de trabalhar com o influenciador? Você falava, ah, não, esse daqui, pelo amor de Deus. Falta de comprometimento com entrega. É, falta de comprometimento com entrega. Então, assim, eu quero trabalho, eu quero job, e aí tá lá o job, tem que assinar o contrato, o cara some. Não assina o bendito do contrato. Aí você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra aquela pessoa assinar algo que ele estava pedindo, tá? Depois, é cumprir aquilo que está combinado. Cumprir prazo, tanto de envio de conteúdo pra aprovação do cliente, como postar na data que está acordada, mandar depois os índices de audiência que ele teve com aquela postagem. Ou seja, tudo aquilo que é profissional. Então, eles acham que é tipo assim, o fato de eu ter sido contratado, eu postei, eu não preciso aprovar, eu não preciso prestar conta se eu postei ou não. Ah, hoje eu não acordei bem, eu vou postar só amanhã. Oi, gente. Como assim? Não é assim que funciona. Então, acho que o que mais tira e dá embrulho no estômago, no dia a dia, é essa falta de profissionalismo. O pessoal acha que é só festa, é só ser chamado pra oba-oba e tudo de graça. Eles querem muito o trabalho, eles querem muito o trabalho. Mas depois que eles possuem o trabalho, muitas vezes eles não se atentam às regras do processo. Entendi. E aí, eu acho que chega uma situação também, que a gente que trabalha nesse setor, tem a responsabilidade de, como eu estou aqui falando, não faça isso, você precisa ser profissional, você precisa ter um CNPJ. Eu vou te dar um exemplo, no nosso banco de dados de 12 mil influenciadores, 80% não possuem CNPJ. Eles não emitem nota fiscal. Não emitem. Tem que emitir. E o que vai acontecer? Por que a empresa grande não vai te contratar? Porque ela precisa de nota fiscal. É a burocracia. Ela precisa da nota fiscal. Ela não vai contratar alguém, o qual o processo contratual dela vai ser baseado no CPF. Não existe isso. Então, a gente entende também que existe um caminho dentro desse processo que é educativo. Sim. Né? Então, eu espero poder contribuir também nessa caminhada. Nessa parte com os influenciadores e fazendo a ponte, tem como se fosse, assim, processo eletivo? Tipo assim, ah, tantos influenciadores para uma vaga. A empresa vai lá. É isso que a MEP faz. É mesmo? O processo eletivo. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do que a plataforma faz que é sensacional. E é uma das soluções que, assim, a gente fala que é o nosso tiro de canhão. Vamos dizer que a gente tem uma oportunidade. Eu sou dona de uma loja em São Paulo, tá? E eu quero contratar um influenciador para fazer uma atividade. Eu quero pagar, por exemplo, mil reais e vou dar em permuta para ela mais 500 reais em produto. Então, eu vou lá na plataforma, eu descrevo tudinho como vai funcionar, qual é o cachê, o que eu quero de contrapartida por esse valor. E a plataforma faz o quê? Ela faz um disparo automático para todos os influenciadores que estiverem dentro daquela regra que a empresa criou. O que seria essa regra? Qual a região, qual o tamanho mínimo do influenciador, qual é o nicho dele, né? A gente tem todos esses lados. Não basta ter só seguidores, então, né? Não, não, não. O número de seguidor impacta muito ou não? Por exemplo, tem que ter milhões. Depende, não. O que impacta é a taxa de engajamento. De engajamento. A taxa de engajamento, tá? Entendi. E aí, quando faz esse disparo, os influenciadores, eles se candidatam. E aí, a marca já diz, olha, para esse job, eu tenho uma vaga, duas vagas. Nós temos campanha de oferta que é solta, que a gente chega a ter 300, 400 influenciadores que se candidataram para uma proposta. Gente, eu queria ser só uma mosquinha para ficar vendo o processo eletivo. Mas eu te mostro. Não, eu te mostro. Aí você vai ver, assim, às vezes é até cansativo para a própria marca. A gente pede, a gente avisa, fala, olha, a sua campanha está com um nível muito alto de candidaturas. Vai ficar difícil até para você escolher depois com quem você vai seguir. Sugestão. É pausa a sua oferta, tá? E aí, existem métodos para a pessoa olhar depois dentro da plataforma e identificar com quem que ela vai seguir naquele caso. Ela vai seguir, gente. Mas, assim, é tudo online. Tudo. Presencial é raro ter algum processo eletivo assim? Não, não. Tudo online. Tudo online. Mas imagina um presencial, Maria Priscila. Vai ser demais. Partindo de dinâmica de grupo, né? É, me falaram ontem de uma série nova que está na Netflix, que é, não sei o que, de influencers, que é um combate de influencers, que é uma série coreana. Ah, é? Que é exatamente isso que você está falando. Eu adoro a série coreana. É uma série coreana que eles colocam num lugar, não sei quantos, influenciadores. Olha eu passando a conversa para frente toda pela metade. Mas diz que é uma série incrível e que falaram que eu tenho que assistir, que é obrigatório. Vamos olhar também. Olha a dica boa. Que é combate de influenciadores. Está no Netflix, depois eu te passo certinho lá. Olha que beleza. A produção já assistiu essa série aí? Não? Também? Então vamos assistir o próximo aí, produção. Já vamos ver o que está engajando de influenciador nesses combates aí, né? Mas assim, entre mulher e homem, quem se compromete mais como influenciador? Mulherada ou os homens? Te coloquei na fogueira. Colocou. Não tem essa medição e eu acho que eu vou fazer esse índice. Eu acho que está igual por igual. Igual por igual. É. Está igual por igual. Em termos de complemento. A gente já teve problema com muito homem também. Também. É. Caramba, né? É fogo. Agora, tem aquele lance de vou virar influenciador e quero ganhar dinheiro. Ah, o dinheiro, assim, a árvore. Brotou. Pois é. Um flamboyã. Não é nem uma roseira, assim, pequenininha, né? Já que é a árvore inteira. E acha que da noite para o dia pode virar milionário. Como é que é essa escalada do que você tem acompanhado, você tem visto, hein, Maria Priscila? Demora, demora. Tem que viralizar alguma coisa. É, que tem que viralizar. Isso é fato, tá? Ah, esse universo, gente, ele é muito parecido com o mesmo universo dos jogadores de futebol, tá? Ó. É igual. Igual. Quantos meninos vêm para a área de base para conseguir chegar num clube, para daí do clube esperar por um olheiro que possa te enxergar e que possa realmente você ir para a primeira divisão e aí quem sabe ir para a Europa, tá? Quantos por cento? É nada. É mínimo. Muito pouco. É mínimo. As pessoas vivem de sonhos, né? No universo do marketing de influência é muito parecido. Muito parecido. Então, nós vamos ter um índice extremamente pequeno de pessoas que vão realmente acontecer, que vão viralizar. E aí a gente tem outro fator que torna essa área ainda mais volúvel do que o futebol, vamos dizer assim. Porque o futebol, se o jogador ele é mediano e ele está num clube X, ele ainda tem a chance de ter um salário durante um período maior, né? Quantos influenciadores a gente vê bombar da noite para o dia e tipo assim, um mês, dois meses depois ele sumiu? Ele não tem uma perenidade, ele não tem uma continuidade. Por quê? Porque aquele conteúdo era divertido, era engraçado naquele momento, fazia sentido, daqui a pouco não existe mais, né? Então, é muito mais complexo esse processo. Por isso que hoje cresce cada vez mais o olhar das empresas pelos pequenos influenciadores. Olha só. Que são aqueles que realmente possuem um nicho menor, possuem uma audiência mais fiel e ele tem uma produção de conteúdo de qualidade e ele vende muito e ele é mais acessível, tá? Então, achar que o sucesso num processo de influência é só quando você tem números muito exorbitantes, não. Tem muita gente aí com 15, 20, 50 mil seguidores fechando muito trabalho, fazendo muito trabalho, tá? Então, tem essa questão do olhar para os micro influenciadores. As marcas estão fazendo isso. O currículo do influenciador não é só a nota lá de quantos seguidores, né? Ou seja, se você tiver um número menor a 15, né? 15 mil, como você falou. Mas pelo menos está entregando, tem essa parte fiel, assim, que está assistindo, está gerando engajamento. É, uma boa taxa de engajamento, cases legais para mostrar, né? Olha, eu fiz esse trabalho, gerou isso para as marcas. Sim. Então, com certeza. Muito legal. E o interessante também é a gente falar sobre a pessoa em casa. Acho que assim como você que começou também do zero, quem quer ser influenciador também é o próprio empresário, né? E precisa ter um material em casa, né? Ou seja, não é só pegar um celular e fazer tudo, né? Vai precisar também de uma equipe contratar, dependendo da situação. Depende. Eu acho que depende muito. Hoje, realmente, você tem um celular independente se é um iPhone ou se é um outro celular. Eu já vi muito caso de pessoas que começaram realmente com um celular bem fraquinho e que construíram conteúdos tão legais, que cresceram, desenvolveram material e depois foram tendo remuneração para poder melhorar esses conteúdos, tá? O que acontece com o empresário? E aí eu vou te dizer que casa de ferreiro espeta de pau, tá? Opa! É, aqui eu vou fazer minha meia-culpa total. O grande problema do empresário nesse processo é a falta de tempo, tá? Então, a minha indicação é, sim, buscar ajuda. Buscar ajuda de um videomaker, buscar ajuda de alguém que entenda de marketing digital para poder traçar uma linha editorial, para entender qual é o tipo de mensagem que você vai estar passando. Por quê? Diferente do influenciador que está em casa e que está tentando encontrar seu nicho, vai falar sobre o quê, sobre meme, para o empresário é diferente. Diferente, você tem que entender sobre o que você vai estar falando, o que você vai estar ensinando para as pessoas, qual é a mensagem que você vai estar passando e que possa ter relevância para as pessoas. E aí a minha indicação é, sim, buscar ajuda, tá? Você ter alguém para estar gravando para você. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho e editar o material, ter cuidado e carinho com aquele material e ter frequência e sequência. Isso. Não dá para fazer o material sumir e daqui a um mês você coloca outro material. Não, não é assim que funciona. Por que eu estou falando que Casa de Ferreira é espeta de pau? Porque eu adoraria ter tempo e ter alguém me acompanhando, filmando tudo, mas eu ainda não consegui. Mas eu espero conseguir. Apesar que o meu objetivo não é ser influenciadora digital, tá? Não, não. É só fazer a ponte. Só fazer a ponte. Entre empresas e influenciadores e a fechinha de camarote quando é uma tretinha. Não, brincadeira. Já vi bastante, viu? Já vi. Nossa, muitas, muitas, muitas. Tem muita treta, assim, empresa que contrata influenciador e, nossa, boa poeira para tudo quanto é lado. Tem, tem entre eles, os próprios influenciadores, tem com as marcas. É divertido. Eu não agencio eles, mas eu convivo bastante com eles. Como faz a mediação, né, também. É, eu convivo bastante com eles e tem hora que é muito gostoso e tem hora que você quer matar. Ah, imagino, né? O contrato, ele é feito também, né, entre a empresa e o influenciador, né, fazem essa ponte por meio de vocês, mas quando acaba o contrato... Acabou. Acabou também, não tem mais, continua ali no banco de dados, né? É, acabou, vai para a próxima. Tá. E agora, uma média, mais ou menos, assim, de influenciador para quem está nos assistindo, quer, então, se inscrever na plataforma e está pensando, ah, eu trabalho com viagens, por exemplo, dou dicas aí de fazer turismo na própria cidade mesmo, aquele turismo mais assim, popular. Ou então, enfim, está na culinária, faço bolos em casa, quero vender também essa parte, essa minha ideia, enfim. É, mais ou menos assim, para entrar na plataforma e conseguir um job. É uns 100 reais a princípio ou pode subir mais? É, não, muito legal essa tua pergunta, incrível. Primeiro, você tem que ter um mínimo de 2 mil seguidores. 2 mil. Tá? A gente, a gente recebe hoje influenciadores de 8 redes sociais, que, aí eu estou falando de Instagram, TikTok, Facebook, X, X... É, agora está suspenso, né? Está suspenso, é, Kawaii, Pinterest, então, etc. Todos os influenciadores, eles passam nesse processo, não é automático, eles passam por aprovação. Então, nós temos um time que faz uma curadoria do teu perfil. Legal. Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar se aqueles 2 mil ou 100 ou 200 mil influenciadores são reais ou se não são reais. Para isso, a gente usa uma plataforma parceira americana, que eu costumo brincar que puxa capivara do perfil. É, total. Não adianta mentir. Tanto só em influenciadores como em curtidas, em comentários, tudo, a gente puxa tudo, tá? Então, esses influenciadores, eles passam por aprovação. A gente tem uma taxa mínima de engajamento que a gente aprova para ele poder entrar. Tá. O influenciador entrou dentro da plataforma, ele vai preencher todo o cadastro dele e ali ele informa qual é um valor médio que ele cobra pelo post. E aí, é um post, pode ser stories, pode ser feed ou qualquer coisa assim. E hoje, nós temos a partir de 100 reais. A partir de 100 reais. Ah, legal. Então... Até infinito. Infinito, né? Na casa de três dígitos ou mais, vai saber, né? A gente tem influenciador dentro da plataforma que cobra por um stories 25 mil reais, 30 mil reais. É. Um stories é o quê? Um minuto quase? 30 segundos ou 60, né? Aumentou um pouquinho o tempo de tela. Caramba. Mas tem que se esforçar. Tem que ter o comprometimento, tem que ser profissional também, né? Muito. Como você falou, né? Tem que ter CNPJ, tá? É, boa dia. Burocracia aí também, né? Agora, esse lance dos fakers, dos seguidores, que muita gente compra, né? Então, hoje em dia, caiu isso daí. Não adianta mais querer. Ah, a gente pega tudo. A gente pega tudo. Eita, nós, né? Aí, tem influenciador que chega lá com um perfil lindo, maravilhoso, investe um monte de produção, coloca lá milhares de seguidores, mas aí o cara tem uma taxa de engajamento de menos de 0,20%. A gente não entra, ele fica bravo do porquê que a gente não aprovou. Tipo, amigo, você tá fazendo um trabalho... Você mentiu no seu currículo aqui, ó. Exatamente. Você tá falando que fala inglês e na hora que a gente te chamou pro The Books on the Table, você não sabia o que eu tava falando. É, foi o gostei. É, é verdade. Então, não rola. Não adianta querer mentir, não vai acontecer, não vai passar. Muito legal, gente. Maria Priscila, obrigada aqui pela entrevista no podcast do Mulher Entende Mulher. Poxa vida, é excelente, assim, perfil de vida, inspirador também, pra conseguir seu próprio negócio. A gente sabe que não é fácil começar do zero, mas é cada dia, como você falou, vai improvisando, vai achando daqui, vai pegando dali, tropeçou dali, não vai fazer mais o tropeço lá na frente. E coragem com esse novo mundo aí dos influenciadores, porque eu imagino que cada dia é uma aventura diferente, né? Mas parabéns, parabéns mesmo. E brigadão aí, mais uma vez, pela entrevista. Eu que agradeço por estar aqui batendo esse papo delicioso com você. Quem quiser pode mandar o currículo lá, então, se inscrever na plataforma. Pode, é gratuito. Faça o endereço da plataforma, então. É mundo, aí vai escrever Mapping, é porque é com A e dois P's. Então, mundomapping.com. Maravilha. Mundomapping.com. Só se cadastrar lá e aguardar a Maria Priscila falar, opa, vem pra cá pra entrevista. Mas não vai mentir. Não vai mentir, porque não passa. Conta de seguidores aí, beleza, maravilha. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Maria Priscila, que estava hoje aqui com a gente. Isso aí, gente, podcast Mulher, Entendi Mulher ficou por aqui. A gente volta aí semana que vem com mais uma entrevista, mais mulheres aqui inspiradoras que sempre estão empoderadas e cada vez mais fazendo a gente aprender no nosso dia a dia. Valeu e até a próxima.